Olá, como vai você galera ligar no meu canal do YouTube? Aqui me fala o Mr.Lock e eu estou com um péssimo pressentimento para esse vídeo. Porque, olha só onde eu estou, eu estava explorando aqui embaixo no mapa, para ser mais exato, aqui ó, eu estava até marcando para vir aqui e depois para cá. Mas acontece o que? Eu abri um baú que me teleportou para cá, uma área muito à frente do que eu deveria estar. Então vamos ver o que a gente consegue achar por aqui. Tem esse gigante que foi poderoso aqui, eu já tentei matar ele e morrer, mas então eu não vou perder muito tempo tentando estar com ele não. Vou tentar só ver o que tem de itens por aqui. Eu não posso nem jogar para chamar meu cavalo. Nem chamar um summon. Ó, aqui tem um teleporte, que não funciona, acho que eu tenho que matar esse gigante para fazer ele funcionar. Que maravilha. Ah, eu pensei em rolar dessa vez. Vamos tentar matar ele então. Ainda não peguei o jeito de matar esses gigantes. Ah, eu apertei para barrolar, eu assegurei o botão. Colpe forte aí, então vamos bater várias vezes. Ó, foi metade da barra de vida dele. Opa, ele caiu. Já vai dar para dar crítico. Ai meu Deus. Véi, faltou um hit. Eu preciso dar esse último hit, véi. Ah, eu rolei, véi. Pronto. Gastei minhas poções, aprendi a matar esses bichos. Eu posso até voltar naquela outra área para ver se eu consigo matar mais de um deles, né. Certo, eu matei. Não ganhei muita coisa, não ganhei muito XP. E se ainda não consegue usar. Certo, é uma luta, não sei para quê. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Mas é um pouco o mês de vídeo, mostrar que tem armadilhas para lá e para cá. Mas vamos depois tentar mais algum boss. Tem um boss bem interessante que eu quero mostrar para vocês. Eu quero ver se eu consigo matar ele agora. Bem, é aqui o boss que eu vou tentar matar com vocês. Eu tentei, mas às vezes não consegui. Mas eu estou mais fortinho agora. O boss é bem aqui, ó. Se vocês quiserem ver onde é. Que é um outro dragão. Olha ali o dragão. Eu vou conjurar aqui. O meu summon. E o esquema das dragão é parecido com o outro. Eu vou correndo com o meu cavalo. Golpe forte. Acertei e corro. Eu não vou atacar ainda. Vou esperar ele fazer algum movimento. Ó. Voou, vai voar em cima do Minion. Isso. Tem que tomar cuidado com esses golpes desse dragão. É bem poderoso o dragão. Ai. Dá um golpe e recua. Porque ele vai ter esses golpes de cauda. E de vez em quando ele vai voar. Passei a poção errada. Que maravilha. Porque esse boss é fácil demais pra fazer erro. Ó. Ele voou, se afasta, ele vai cuspir fogo. Vai tentar voar em vocês. Vamos nessa. Tira a tampa, tira a tampa, tira a tampa. Vai voar aí. Vai pular em mim, vai pular em mim. Eu confesso. Se não fosse o meu HP alto, eu teria morrido nessa. Vamos nessa, dragão. Míceis mágicos. Míceis mágicos. Voou, 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 voou. Coi, coi, linha reta, coi, linha reta. Meu cavalo tomou. Matei. Caraca, consegui matar. Grande inimigo derrubado. Uh. Coração de dragão. O novo poder dracônico está disponível na Catedral Comunhão do Dragão. Eu confesso, em voz é difícil. Eu morri várias vezes pra ele, mas eu upei, melhorei meu HP e defesa. E agora a gente conseguiu deoptar ele. Vamos pra mais áreas que eu não quero mostrar pra vocês. Bem, estamos chegando pra mais uma área que eu quero mostrar pra vocês. É bem aqui, ó. No cantinho da parte de cima do mapa. Tem uma porta de uma dungeon ali. Eu já marquei ela, só quero dar uma bisoiada com o que tem nela com vocês. E tem um cavaleiro ali, ó. Opa! Me debrou. Olha! Será que ele vai ficar nesse teleporte malucos aí? Opa! Cara, mas esse teleportezinho dele é chato, hein? Pronto! Agora, quando ele foi morto aqui... Vamos pegar os ramos. E vamos continuar. O olho das feras estremece. Isso não é um bom sinal. Bem, mas aqui temos uma parte mais escura. Eu vou acender uma lampião aqui. Vamos descer. Deixa eu ver... Aqui é a porta do chefe. Renascer do chefe. Então, ali... Vamos procurar agora. É a mesma coisa que as outras micro dungeons. Então, a gente tem que procurar onde entra. Depois que entrar, mata o chefe. Bater nele no chão para ele continuar morto. Fica morto. Pronto. Fica morto. Fique morto. Fique morto. Ah, isso aqui não é de bater quando está se levantando. Tem que matar esse cara. Aqui eu preciso de uma chave de espada. Eu quero sempre deixar uma guardada para um item futuro. Deixa eu ver quantos eu tenho agora. Aqui em chave tem o 3. Dá para abrir. Vamos gastar a chave de espada e de pedra aqui. E vamos ver o que a gente vai dropar aqui. Machado de roços. Certo. Vamos continuar. Depois a gente olha o machado. Olha, guilhotinas. Quem não gosta de guilhotina, né? Ah, eu lembro da menina da carta que morreu por uma guilhotina. Que a gente mostrou no último vídeo. Oh, caraca. Dificuldade, você está o bicho na parede. Ah, esse é que você está com foguinho. Isso é de matar o maguinho que está renascendo ele. Ele está sem foguinho. Meu Deus. Caranguejos aqui. Mal sinal. E mal sinal. Arco de Runa. Tem mais um ali. Pronto. Pronto. Ovos de caranguejo. Certo, agora pra onde eu tenho que ir? Eu matei os caranguejos. Você não tem direito, você não tem direito, você não tem direito. Vamos subir ali de volta pra esse jeito de ficar lindo. Será que aqui na guilhotina eu errei o caminho? Porque tem esse carinha aqui, ó. Nossa, tinha um cara ali em cima, nem vi ele. Vamos voltar do coro sobre o caminho. Olha que malandro, o mago ali que volta com os bichinhos mortais ali, ó. Ele tava ali em cima, matei com o meu arco e flecha, agora os meninos onde ele morre. Aí a questão. Certo, matei os bichos, mas agora pra onde vou? Pera, pera, pera. Tive uma ideia muito louca. Ah, moleque, sabia que ia dar certo. Às vezes, o mundo recompensa os loucos. Ah, vou ignorar vocês. Ó, essas estátuas de gatinho é um boss, hein? Ele já matou esse boss aqui no canal. Opa, acho que ali a gente, acho que quando a gente cair ali a gente vai pro outro lado daquela cela. Oh, caraca. Vamos descer aqui. Uou! Nós vamos abrir a cela já, né? E esse aqui é pra abrir a sala do boss. Ó, louco, esqueletinhos fazemos rolamento no Dark Souls 1. Eu fui arriscado, mas ok. Vamos fazer o que a gente sempre faz. Vamos lá na graça, recuperar meus éstos. Depois a gente vai lá enfrentar o chefe. Ex-chefes dessas áreas geralmente são fáceis mesmo? Então vamos dar uma bisoiada. Aqui está a graça. E vamos pra luta, né? Tomara que não seja o mesmo gatinho. Eu estou vendo o Elder Ring repetir vários boss. Eu espero que não vai repetir o boss de novo aqui. Sombra. Meu Deus, que bicho horroroso é esse? Eu não sei, mas quase me matou. Certo. Estou... Eu estou preso? Véio, o que me prendeu? Véio, esse bicho não tem HP, mas... Caraca! Isso foi tenso. Ó, esse pelo menos quando matamos tem um baú. Raiz da morte, olha só. Eu posso entregar as raízes da morte lá pro santuário daquele... Licantropo gigante. Vamos parar lá rapidinho pra dar cinza pra ele? É bem aqui. Antes de ir pra próxima área que eu deixei marcado. Ih, cupad. Entregar duas. Eu ganhei vitalidade bestial, funda bestial. Ok. Vamos pra próxima área que eu deixei marcadinho. Chegamos aqui em mais uma área. Deixa eu até marcar, ó. É bem aqui, ó. Eu marquei porque estava mostrando uma barreira amarela ali. Então, acredito que é chefe. Vamos lá ver. Tá gravando, tá? Espectro real. Tá prela. Nossa senhora. Não sei o que aconteceu aqui, mas eu tô morrendo. Nossa, tá me lembrando a Fera Sedenta de Sangue, essa coisa. Nossa, velho. Isso aqui é praticamente a Fera Sedenta de Sangue do Bloodborne. Agora eu tô prestando atenção. Vamos tentar enfrentar essa criatura. Eu apoiei muito antes de conseguir invocar a minha criatura, né? Vamos tentar de novo. Lavamos de nós de novo, bota esse maldito. Pior que o... O meu medo de tentar fazer o sumo na porta. E eu continuo a tomar uma porrada gigantesca dele. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Isso, água viva. Joga o Poison nele. Bate na água viva. Morreu? Esse bicho é fraco. Ele dá pouco dano. Mas a velocidade desse filho dá... Ah, carai. Esse bicho me irritou muito agora. Eu normalmente nem reclamo de chefe de Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls. Mas quando eu sinto que uma luta foi honesta. Esse bicho era muito rápido. Você não sentia que era honestidade. Você sentia que ele fazia os movimentos dele mais rápido que o normal. Nossa, esse bicho me irritou muito, velho. Ainda bem que ele era fraco, entre aspas. Agulha congelada. É uma outra arma pra mago. Não, isso aqui é só pra destreza. Olha só. Aplica sono. Olha, um floretinho. Olha! Peraí, não gasta mana? Deixa eu ver. Isso é 43 de mana. 43, olha só. É que eu acho muito feio usar esses florentes com uma mão, mas... Caraca, é um míssel mágico congelante. E não é de status de... De inteligência, é status de destreza. Olha só. Aplica sono. É, o op especial podia ser melhor. Vamos ver o dano desse negócio lá fora. Acho que os bichos estão vivos lá fora. Aplica sono, eu não sei o que que é, mas... Aplica sono, eu não sei o que que é, mas... Olha, como se fosse o golpe forte à distância mesmo, olha. Nossa, eu vou tentar muito melhorar essa arma. É que, na moral, eu acho feio pra caramba usar essas armas com uma mão. Caraca, já sei. Eu vou deixar ela com minha arma secundária aqui. Ah, essa aqui é... Essa aqui. E eu vou deixar minha katana aqui. Cadê minha katana? Aqui. Aí eu vou ficar com as duas espadinhas. Aí. Quando eu precisar... Eu mando um golpe à distância. Gostei, 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 gostei. Bem, vamos pra próxima área, então. Bem, estamos aqui na última área que eu quero mostrar, que é bem lá em cima. Aqui, ó. Tem essa dungeon. Vamos ver o que tem nessa dungeon. Essa dungeon você acha subindo aqui. Você entra por ela subindo. Vamos ver o que tem, né? Certo, cheguei, mas vou andar um pouco mais pra cima. Só sei que tô muito feliz com essa espada nova que eu consegui, velho. Olha, esse florete que só usa destreza e ataca à distância. É bom pra caramba. Vamos testar naquele cara. Opa. Não acertei. Vamos ver o dano da minha espada, então. Olha aí. O dano do gelo foi o dobro da minha espada. Tudo bem que esse inimigo tem essência a golpes físicos, mas... Pelo menos eu tô agora suprindo essa necessidade. Eu tava com poucos golpes de... Sem ser físico. Agora eu tenho mais possibilidades, agora. E essa aqui é uma espada única, esse florete. Eu não consigo mudar as cinzas dela. Mas o que importa é só o R2 dela pra mim. Caraca, eu caí nessa trepe, velho. Agora vai demorar dois séculos pra esse poison acabar. Olha quanta pedra de forja. Tô com um bom pressentimento. A última vez que eu vi uma área cheia de pedra de forja, quando eu acabei a missão, eu consegui um item que o NPC começou a me vender as pedras de forja. Eu consegui o Pameazar muito fácil. Então eu consegui aqui também, isso, hein. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Teve o Minerador, só que a pedra de forja tá todo lado. E esse pós vai continuar comigo, porque eu tô sem multídoto. Eu preciso botar uns pontos de fé só pra usar o... O Feitiz de Cura. Cristal rachado. Vamos chamar um de cada vez contra mim, né? Ô caramba. Certo, pedra de forja aqui. Certo, dá bastante dano pras costas? E dá esse dano de sono, né? Que eu tenho que descobrir depois como funciona isso. Ok. Ótimo. Que eu tôkgis. Pronto, matei esses pequenos, agora tornei esses grandões aqui. É a mesma coisa dos outros, os dois golpes fortes e eles perdem a base. E mais um. Arco de runa. Olha, pedra forja sombria, eu tenho que achar um lugar para farmar essa pedra, essa pedra de forja eu tenho dificuldade de achar. Ô cara, uma veneno de novo. Agora eu fiz em tudo, né, já foi venenado. Estou escutando o sininho aqui. Eita, preula. Eu pensei que ia dar poção, não explodir. Ó uma graça. Caraca, esse lugar é longo, eu não lembro se o último tinha duas áreas assim com duas graças, quer dizer. Algodão macio. Ó, tem aqui para renascer e elevador. Quer dizer que o bode vai ser depois desse elevador, na teoria, né. Vamos ver na prática. Pronto. Tem mais um, né. Tem. Subir mais. Subir mais. Não peguei a pedra. Véio, eu tô com mal pressentemente isso aí. Nossa, era... Eu sei que era um NPC, alguma coisa, não é um... Aquele morceio, cara de mulher. Pronto. Vamos continuar. 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 Caraca. Oi? Servidor caiu. Ok. Vamos voltar. Tomar que eu não volte muito longe, né. Acho que é a segunda ou a terceira vez que eu tenho assistido na série de vídeos, né. Acho que esse é um dos problemas que a gente pode falar que tá tendo um anúncio. Obtendo calibrações mais decentes. Ah, vamos jogar offline mesmo. Eu quero continuar jogando. Sei lá. Certo. Aqui a gente tá jogando pra mostrar como o jogo tá. Tão falando que eu tô tendo cad 4, tá tendo sei lá o que, sei lá o que. O jogo tá tendo probleminhas de render, isso vocês já viram várias e várias vezes. E esse problema de agora que a terceira vez acontece, eu acho. Eu vou ter que cair agora, hein. Nossa, eu tô com as coisas tudo erradas aqui, mas vai nesse mesmo. Depois de duas horas eu reparo que eu tô com as runas erradas. O jogo não pode deixar runas comigo, que nem Dark Souls 3. Nossa, toda hora Dark Souls 3 eu abri o menu no meio das lutas, mudava o kit de anel. Nesses jogos pra mim devia ter o botão de troca rápida, sabe. Que nem o... um que eu sofri muito com isso, qual que era? Era o Ghost of Tsushima. Nossa, quando eu usei Ghost of Tsushima, eu queria que tipo, cada armadura tivesse um set de runas. Aí sempre que eu trocava, sempre que eu ia, sei lá, em stealth, eu botava armadura e tirava todas as runas e botava o set inteiro de runa que eu tinha. Quando eu ia pra combate com o corpo, pausava, trocava tudo. Podia ter um botão, presets. Aí seria muito bom pra mim. Eu gosto de matar você no cavalo. Olha, congela. Tem um monte de item aí. ali. Pedra de Forja 3. Espada curva do Deus Serpente. Espada curva do Deus Serpente. É um... Olha que da hora. Aqui veio ter essas armas na hora, hein. Olha, é que nem a... Aljava, aljava, alfanja. A cimitarra do... Do Dark Souls. A gente jogou... Antes de jogar... Antes de sair ao The Ring, a gente tava jogando live Dark Souls 1. E a gente tava usando uma cimitarra. Eu não sei porque, mas na minha cabeça, a cimitarra era alfange. Certo. Limpei a área ali. Agora é só subir de novo aqui. Tem tanto elevador, cara. O que que vai ter lá em cima? Eu só espero que seja como eu tô esperando. Um boss vai me dar o item de... Melhorar minha... Vou poder comprar pedra de Forja. Mas tá subindo um tanto. Então a mulher gritando... Nossa, deve ter... Deve ser uma versão evoluída daquele morcego mulher. Uma banxi gigantesca. Olha o tamanho dessa fog, velho. Vou até colocar água viva, que acho que vai ser mais útil. Esse vídeo não deve tá voando? Tá gritando? Tá cantando, quer dizer? Cadê você? Cadê você? Meu Deus do céu, o que que é isso? Você de novo aqui? Eu achei um outro desse em uma outra área. Vé, enfrentar esse bicho sem cavalo é sacanagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cura Bate, 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 bate Meu Deus, esse cara tava muito pronto pra me matar Pera aí, tá de pé? Eita, tá de pé Eita Quer dizer que aquele outro eu vou ter que matar assim? E aquele espacinho minúsculo? O cara me assustou atrás da parede, velho Ok, meia, não tá cansando Bugou aí, amigão? Eu vou ficar aqui de boa, tá? Fica aí, André, botar a parede Eu falei pra você ficar botar a parede, amigão Na barriga Ah, alcance, esse negócio é curto E o medo de avançar Agora com esse negócio, com esse cara de pé É tipo quando a barata voa, irmão Quando um bicho desse Fica de pé, não tem Pessoa corajosa mais não Matei Tava gravando, né? Ufa Eu consegui espada e escamo de weird magma Coração Ah, não ganhei o hito que eu queria Mas, poxa, ganhei uma espada bonita, hein? Cadê ela? Cadê ela? Lá vem ela Ana, Gabi Cadê ela? Ó, uma espada de fé Olha, ele usa que nem um cutelão É, o braço do bicho, né? Bem, galera, vou estando então esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado dele Se você gostou, dê o seu like Eita, pera aí Que não acabamos não Eu sei que tinha acabado a dungeon Mas se deu Uma graça agora Que a gente tem muita coisa ainda pela frente Dá tempo? Eu acho que não Mas vamos ver o que vamos mostrar Pera aí, deixa eu ver o que tem Geralmente, ou tem que continuar o dungeon Ou tem um NPC aqui É a graça de chegar perto do NPC Quer ver que vai ter um Super Master Plus Boss ali em cima? Se esse aqui ali embaixo era o básico Nem quero ver o Master Plus Subindo, 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 subindo Ó, desce lá de novo o elevador Porque Mano, onde eu tô, véi? Aqui os bichos dão ainda a mesma coisa Olha, pode jogar o cavalo aqui O que que tem aqui, véi? Será que era só um... Nossa, é toda uma área nova Nossa, então quer dizer que Aquela dungeon que eu fui Era uma maneira de ir pra essa área nova Nem tem no mapa ainda essa área Vamos dar mais uns minutinhos Explorando ela pra ver como que é É, o bicho é forte Caraca, eu não esperava mesmo que a liberação tá coisa Meu amigo Meu amigo Bicuda na cara Segunda-feira é isso, né? Ok, esse bicho não é nada amigável Matei Recuperou três passões, dá bem Vamos não dar mais a cavalo aqui Nossa, é um... A carruagem Tombada, olha só Meu Deus Não começamos o vídeo com o dragão? Vamos com outro dragão agora Descendente do dragão ancião É um dragão de quatro asas É um dragão ferrado Meu Deus O que foi isso? Eu morri pela pressão do inimigo? Seu moveset é outro dragão, mas Seu padrão é o mesmo Nossa, seu padrão é o mesmo Morri por um hit Vamos finalizar esse vídeo matando esse dragão Não adianta Eu quero fazer isso agora Segundo round, dragão Venha Cadê ele? Chegou Olha o dragão do treino Que faz a lança de raio Meu Deus do céu Ok, eu acho que eu tava muito sortudo Não tomando nenhum golpe desse dragão a primeira vez Ah, eu posso jogar sumon, né? Meu cavalo morreu Nossa, velho O lugar é modificado com o arágua do dragão Cadê ele? Hã? Ele vem, briga um pouquinho Dá um oi e vai embora? É isso? Sério que ele foi embora? Nossa, eu tava preparado pra continuar lutando Então, galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê o seu like Comenta se quiser E compartilha o vídeo com os amigos Pra ajudar a divulgação no canal Vocês viram que eu ia matar aquele dragão Mas ele arregou Bem, galera Até mais Valeu Olha, terminem com essa bela visão Tchau 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 Tchau